Boa noite a todos. É isso mesmo que vocês estão vendo. Hoje o Telmo, ele... Vocês sabem que o Telmo tem um ministério, né? Translocal, de vez em quando ele está ministrando pelo Brasil. E nessas duas últimas viagens dele, a Azul nos ligou para o verão. Desculpas, né? Mas que o voo das duas e meia da tarde, aqui no aeroporto de Forquilhinha, não ia ser possível. Só às nove horas, oito e meia. E aí, ele me pediu para trazer uma palavra para a igreja. Eu creio que todas as vezes que o Senhor me traz aqui, é para trazer um recado para a igreja, é para trazer algo novo do Senhor. E eu queria que você deixasse seu coração hoje bem livre. Porque o Senhor me trouxe uma palavra para nós como igreja. Que você estendesse as suas mãos para mim. Ore por mim. Pai, eu coloco a minha vida na Tua presença, Deus. Eu me coloco agora, Deus, e eu sei que eu nada tenho de mim mesma para oferecer, Senhor. Eu sou uma mulher simples, querendo viver a profundidade, Deus. E a verdade que existe em Ti, Senhor. Que eu possa ser um canal limpo hoje, para trazer a Tua mensagem. Aquilo que está no Teu coração, para o coração dos Teus filhos, Deus. Eu me coloco à Tua disposição, Espírito Santo. Eu abro mão das minhas programações, do meu esboço. Eu abro mão, Senhor, de tudo, para que o Senhor fale. Não me deixe, Senhor, segurar esse microfone. Se não for o Senhor que esteja comigo. O Senhor que esteja falando aos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor me trouxe uma palavra. Eu não sei nem pôr um título na administração, mas se existe um título. O Senhor colocou no meu coração, raízes profundas num deserto. Só um deserto, ele traz raízes profundas. Por que que um deserto traz raízes profundas para uma árvore? Porque a árvore, ela não vai poder ser dependente de nada que está ao redor dela. Tudo é seco. Não tem nada para preencher. Não tem água. Então ela tem que estender as suas raízes profundamente. Até um lençol de água lá embaixo. E conseguir extrair o alimento dela e tudo que ela precisa. O Senhor tem nos chamado para isso. O Senhor falou comigo, filha, muitos estão passando por esse tempo de deserto sem entender por que estão nele. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Homens e mulheres dessa Bíblia, da palavra, eles tiveram que passar pelo deserto. Para poderem serem preparados para o que Deus queria para eles. Vocês entendem? Eu vejo que muitos de nós temos chamados na nossa vida. Alguns de vocês já tem uma caminhada com Cristo. Talvez uns estão chegando agora. Mas dentro do seu coração existe uma palavra. Alguém algum dia falou algo para você. Uma palavra profética. Olha, Deus tem um propósito com a sua vida. Alguns de vocês, Deus livrou da morte. Quantos de vocês passaram por situações que o diabo queria roubar de você. E quando nós estamos no deserto sem entender, a gente parece que fica igual o povo rodando, sem saber para onde ir o que fazer. E o Senhor me trouxe aqui hoje para trazer uma palavra para você. Se você não está no deserto, glória a Deus. Mas quem sabe o teu tempo vai chegar. Mas quem está no deserto hoje, essa palavra é para você. E Deus nos leva a um deserto com propósito. Mas você pode me perguntar, Vivi, qual o propósito do deserto? Por que Deus me levaria ao deserto? Porque no deserto, Ele prepara o nosso coração. E Deus me fala que, olha, eu levei vocês pelo deserto, encaminhei vocês para esse lugar, porque eu queria saber o que estava no coração de vocês. O deserto é um lugar que revela o que está dentro do nosso coração. Vocês podem observar, quando a gente está na fartura, quando está indo tudo bem, a gente fica tão feliz, né? A gente está em casa, a gente está bem. Mas quando começam a faltar as coisas, quando começam a vir as provações, o que sai da nossa boca é o que está dentro do nosso coração. E o Senhor começa a trazer revelação do que está no nosso coração. Jesus, antes de iniciar o ministério dEle, foi para o deserto. Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Um bom lugar para começar o ministério. O deserto. Porque Deus, Ele não faz como homem. Nós escolheríamos outros lugares para iniciar. Um tempo bom. Mas Deus escolhe aqueles tempos devastadores da nossa vida, para nos lembrar do propósito dEle. É nos tempos de devastação maior, que a gente pensa assim, agora acabou. Ele diz, agora é o começo. Eu vou começar a revelar o que eu tenho para você. E eu quero começar falando de um homem que para mim, Ele foi gerado no deserto. Fala sobre Moisés. Moisés, como muitos de nós. Ele já nasceu na dificuldade. Ele já nasceu querendo matar ele. Nosso chamado em Deus, eu quero dizer uma coisa para você, Deus te chamou. Deus te atraiu. Aquela palavra tão clara que fala que Ele tirou todo o peso. Ele fala, vinde a mim, todos que está descansados e sobrecarregados. De carregar suas pesadas cargas. Vinde a mim, eu vou aliviar você. Eu vou colocar o meu jugo que é suave. E Ele começa a aliviar. E Ele começa a trazer. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você tem um chamado. Você tem um propósito. Existe uma fonte dentro de você que precisa fluir. E muitas das nossas fontes estão todas entulhadas. Do nosso passado. Do nosso medo. Do que a gente foi um dia. Medo. De ser o novo de Deus. De ser aquilo que Deus sonhou. Mas Senhor, o Senhor tem certeza que sou eu. Olha o meu passado, Senhor. Olha para mim. O Senhor tem certeza que é eu mesmo. Eu quero dizer para você. Se você faz essas perguntas. Hoje Ele está te respondendo. É com você mesmo. Principalmente você que está aqui hoje. É com você. É para você. Eu quero ler com você lá em Êxodo. Segundo livro da Bíblia. Êxodo 1. 15. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, das quais uma se chamava Cifra e a outra Poá. Quando ajudardes as hebreias a dar à luz, observai o sexo das crianças. Se for menino, matai-o. E se for menina, deixe-a viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Assim, pois, o rei do Egito chamou as parteiras e interrogou-os. Por que agiste deste modo e deixaste os meninos viver? E elas responderam. Olha, as hebreias não são como as egípcias. Elas são fortes, cheias de vida. E antes que as parteiras cheguem, elas já dão à luz. As parteiras eram tementes a Deus. E por esse motivo, Ele foi benevolente para com elas. E o povo ia se tornando cada vez mais numeroso e ainda mais fortalecido. No 2, capítulo 2 e versículo 2. E concebeu e deu a alusão a um menino, vendo que ele era bonito e saudável, escondeu-o por três meses. E como não pudesse mais ocultá-lo, tomou um cesto de papiro, calefetou-o com betume e piche, colocou dentro do seu filho e soltou o cesto entre os juncos à beira do rio. Muitos de nós tiveram parteiras que não permitiram que o nosso chamado fosse morto logo antes mesmo de ele nascer. Muitos de nós, com alguns momentos de desespero, a gente pensou, vou desistir de tudo, Senhor. Senhor, não tem nada comigo. Veio alguém. Deus usou uma parteira para dizer para você, não desista. Eu não vou deixar você morrer. O Senhor levantou pessoas para te conduzir. E deixa eu falar uma coisa para você. Moisés, depois que ele nasce, ele é escondido. Tudo que é precioso, tudo que tem um propósito, nasce com dificuldade, é escondido. Mas você pensa, Senhor, eu não tenho visibilidade nenhuma, Deus. Olha a minha vida, é tão simples. Deus, 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 Deus vida montanha russa com Deus, sabe aquela coisa só que quando chegou no ano de 2002 o Senhor me tomou de uma forma tão forte em 2002 o Senhor revelou propósito sabe, Deus usou algumas parteiras na minha vida dizendo pra mim você não vai morrer, e eu achei que em 2002 eu ia acabar tudo agora morreu, acabou pra mim, vou me desviar Deus não vai querer mais nada comigo ele falou, agora é que eu te quero porque agora tu tá toda quebrada e tu é totalmente dependente de mim é agora que eu não te deixo eu que imaginava que Deus era um homem que queria que eu fosse perfeita que eu fizesse tudo certo pra ele me amar, pra ele não desistir de mim mas ele não é, ele é um pai amoroso e não importa os pedaços do nosso coração em quantos pedaços do nosso coração está quebrado em quantas partes a nossa vida está destruída ele é o único capaz de fazer aquilo que só ele pode fazer onde eu tava indo ministrar num lugar e aí eu tava no carro andando e Deus falou assim comigo eu faço o impossível resgato improváveis estabeleço algo inabalável você é o improvável de Deus o que que ele disse? olha aquele que é pobre é que é rico eu escolho as coisas fracas desse mundo pra confundir as fortes ele não trabalha conforme a nossa mente humana alcança se você quer caminhar com esse Deus viver em poder sair de uma vidinha medíocre de culto de esperar de alguém uma palavra eu quero dizer uma coisa pra você abra sua mente pra caminhar no poder de Deus no sobrenatural de Deus não deixe as suas circunstâncias te roubarem desse lugar e quando eu me converti então Deus usou muitas parteiras enfim foram faladas palavras que eu ficava assim Senhor como que isso vai acontecer? em 2006 parece que tudo começou a acontecer parece porque eu não entendi um princípio que a semente Deus nos dá as sementes e a gente acha que a semente é o fim ai uma semente ele me deu mas a gente as vezes não entende que essa mesma semente precisa cair na terra morrer pra dar fruto em 2006 o Senhor falou comigo final de 2006 início de 2007 eu tava ministrando louvor na igreja ministrando eu e o Temo já pastoreávamos e o Senhor falou assim comigo eu quero te pedir um ano tu largue tudo que tu tá fazendo e fique comigo só comigo só comigo eu falei mas Deus é tão de Deus o que eu tenho feito e o Senhor falou comigo mas eu quero te ter perto de mim filha eu te mostrei o que eu vou fazer eu te dei as sementes eu falei pra você que eu vou te usar eu vou te levantar mas não é tempo agora agora eu preciso antes que você faça qualquer coisa pra mim eu preciso fazer uma obra que é dentro de você talvez pras outras pessoas você parece que está frutificando mas eu dei uma volta no meu jardim olhei pra tua figueira e ela estava sem frutos e eu preciso cavar ao redor dessa figueira expor as tuas raízes e trazer cura pro teu coração esse é o processo lembro que eu chorei tanto aí imaginei assim que eu tenho a meia dizer não, isso não é de Deus né, tu me ajuda tanto falei amor, Deus falou comigo glória a Deus isso é de Deus e aí eu pensei ai vou fazer a maior falta porque auxiliando ele na igreja né as vezes ele está aqui ministrando gente mas eu estou lá atrás envolvida em tanta coisa e aí Deus colocou pessoas melhores pra estar ajudando ele sabe quando Deus trata realmente teu coração quando Deus pega e diz assim eu quero ficar com você eu quero tratar o teu orgulho eu quero tratar as feridas antigas do teu coração Moisés passou por isso Moisés ele foi chamado ele foi resgatado das águas o nome Moisés significa salvo das águas olha gente Moisés significa salvo porque a filha de faraó depois que esse menino foi jogado no rio ela pegou ele e a bíblia fala lá em Atos Estevão fala sobre Moisés e diz que ele foi ensinado em toda a sabedoria do Egito toda a sabedoria do Egito ele foi escondido na casa de faraó ele foi escondido naquele lugar que queria matá-lo talvez as suas piores frustrações e aqueles piores momentos são os maiores provedores da graça de Deus sobre a sua vida você não pode eu lembro de José José ele tem um coração lindo entender o propósito de Deus quando ele foi vendido pelos irmãos ele então quando ele estava lá sendo o segundo do Egito que os irmãos vieram de volta ele podia ter se vingado ele disse assim eu entendi porque eu estou aqui eu entendo que vocês ter me vendido fez toda a diferença no meu chamado e no meu propósito eu estou aqui hoje porque vocês me venderam vocês contribuíram para o propósito de Deus para a minha vida deixa eu tirar aqui meu casaco que eu estou começando a ficar com calor Moisés ele quando sai do palácio pela primeira vez ele já estava com o chamado dentro dele gente dentro dele eu digo para você o seu chamado está dentro de você a melhor vive qual a melhor maneira de eu descobrir porque eu me sinto tão sem direção às vezes eu não sei para que o senhor me chamou talvez você se relaciona com Deus mas na base da troca o senhor me ajuda no meu trabalho me ajuda a ganhar dinheiro me ajuda na faculdade me ajuda a casar me ajuda me ajuda me ajuda mas você não entende qual o propósito de Deus para a sua vida para que ele te chamou quem sabe Moisés passou por isso lá no palácio e pensou eu sou um egípcio eu sou eu sou filho quando ele nem era ele era um hebreu escondido na casa de faraó Deus mostra para ele a identidade dele e quando ele sai a primeira vez do palácio lá para fora para ver o povo ele se compadece de um hebreu que está sendo castigado por um egípcio e ele mata aquele egípcio e esconde na terra ele realizou o chamado dele ele era um libertador ele era um libertador mas ele realizou esse chamado da força na força do braço dele ele pegou aquela semente aquela palavra ó você eu vou te usar para isso e ele foi fazer com a força do braço dele quem se identifica quem já passou por isso mas o senhor me chamou com certeza para me fazer isso e não era o tempo o seu coração não estava preparado para viver isso a frustração de Moisés foi a porta que Deus usou para moldar o coração dele porque quando isso acontece no outro dia ele tenta acalmar uma briga de dois hebreus aí não era mais um egípcio e um hebreu era dois hebreus brigando ele tenta acalmar a briga dos dois eu olha vocês não se briguem vocês são irmãos eles falaram quem te constituiu o juiz entre nós quem te constituiu ontem mesmo você matou alguém quem te levantou muitas vezes na caminhada do seu chamado você vai ouvir isso o que você tem certeza quem te constituiu muitos de nós muitos de nós fomos questionados Jesus mesmo quando Jesus começou a fazer os milagres e vê não é ele o filho de Maria José de Nazaré ali não é ele aquele homem simples um carpinteiro ele é o Messias o que viria talvez você foi levado para um lugar de questionamento e até você mesmo se perguntou será Deus não estou ficando louco você às vezes vai para o seu secreto com Deus Deus começa a liberar palavras para você você fala meu Deus mas eu não vejo nada disso na minha vida eu lembro de um dia eu estava lá na escola do clamor e aí eu estava engraçado quando a gente se esconde Deus acha a gente eu lembro que aquele dia eu falei hoje eu quero ficar escondida tinha um pessoal da televisão que filmava todas as ministrações eu fiquei atrás eu falei eu posso ficar aqui atrás eu vou atrapalhar não, não vai atrapalhar nada não, fiquei lá atrás jogada aí tinha um pastor do Japão que disse que o homem era um profeta de Deus mas um profeta de Deus ele vinha o cara sabe assim que tu olha até um pouco de receio sério na dele eu só escutei ele perguntando assim para o moço essa moça aqui posso ir ali onde ela está? eu acho e ele começou a profetizar o que eu estou vivendo hoje mas naquela época eu dizia não é possível não é possível Senhor eu me sinto tão incapacitada eu não vejo em mim esses traços dessa mulher que o Senhor falou que o Senhor falou não te preocupa porque eu mesmo vou gerar ela não depende de ti não depende da tua força depende quando eu coloco a mão sobre alguém eu mudo a vida dessa pessoa quando ele coloca a mão no nosso coração você não precisa ficar com medo ele vai fazer aquilo que nós não conseguimos fazer pessoas aqui hoje Deus me mostra tem chamados fortes são libertadores são pessoas que Deus chamou para curar outras pessoas mas você está tão desanimado e desacreditado Senhor não é comigo não pode ser e hoje eu vim aqui para te dizer é com você ele não desiste de você não importa as feridas não importa o que falaram as dúvidas ele é aquele que faz o que ninguém poderia fazer por você foi tão interessante que Moisés quando ele se sentiu frustrado ele falou mas eu não era um libertador ele fugiu para o deserto olha o deserto aí gente ele fugiu para o lugar seco e a palavra diz que Moisés ficou 40 anos no deserto que foi o tempo que Deus determinou para curar o coração dele para gerar nele um libertador vocês entendem ele tinha uma palavra vai ser o meu libertador mas ele ainda não era porque Deus precisava gerar dentro dele um coração que libertaria outros Deus Deus precisava levar ele para o deserto e construir nele esse homem por isso que os desertos na nossa vida não são infrutíferos apesar de você olhar não ver nada o segredo do deserto está onde os olhos não podem ver está nas nossas raízes o segredo do deserto é o que ele faz conosco longe dos olhos de qualquer pessoa na verdade as pessoas vão olhar para você no deserto e dizer tem certeza ele parece tão seco mas a vida está borbulhando dentro dentro longe dos olhos de qualquer pessoa Deus inicia em Moisés um tempo para preparar o coração dele para o chamado ele passou por incompreensões ele não foi compreendido deixa eu ler com você aqui ato 7 ato 7 25 começado 24 ao presenciar um deles sendo maltratado por um egípcio saiu em defesa da vítima e vingou-se matando o egípcio Moisés pensou que seus irmãos entenderiam que Deus estava dirigindo para libertá-los mas eles não compreenderam no dia seguinte Moisés dirigiu-se a dois israelitas que estavam brigando tentou conduzi-los a paz argumentando homens mas seus irmãos por que agridem um ao outro todavia o homem que maltratava o outro empurrou Moisés exclamou quem te constituiu autoridade juiz sobre nós acaso queres assassinar-me como fizeste ontem com aquele egípcio ao ouvir essas palavras Moisés fugiu para Midian onde ficou vivendo como estrangeiro e foi pai de dois filhos Moisés fugiu para o deserto o senhor não quer nada comigo ele constituiu uma família lá e eu me lembro de Esther aqui a história de Esther fala que Esther era órfão e o rei chamou o rei falou Vasti não é mais a minha rainha eu quero chamar uma rainha então Esther foi escolhida se você puder ler Esther é um livro maravilhoso e conta toda a história daquela mulher e ela quando alcança o reinado que ela é rainha de uma forma tão maravilhosa Esther pensou esse é o propósito eu estar no palácio como rainha não sabia ela que o maior propósito da vida dela era libertar o povo judeu de uma terrível sentença Deus tinha algo escondido se você está nesse palácio achando assim o fim é esse então existe um propósito muito maior que ele vai revelar para você se o seu coração estiver embriagado pelo palácio embriagado pelas coisas boas ele vai levantar um mardoqueu que vai te despertar para o chamado talvez hoje eu seja um mardoqueu na sua vida te dizendo olha não é isso não acabou existe um propósito existe um plano muito maior e foi tão lindo que Esther quando ela ouviu isso ela falou eu vou entrar três dias de jejum e oração eu quero dizer uma coisa para você se o teu ouvido espiritual está tapado se você tem alimentado muito mais a sua carne nos últimos dias você tem visto filmes você tem ali comprado coisas você tem satisfeito tudo o que você é tudo o que você quer comida o que você quer provavelmente o seu espírito esteja fraco e você tenha dificuldade de ouvir a voz de Deus você está aqui boiando as vezes ah mas o que é isso chamado quer dizer uma coisa para você o antídoto para alimentar o nosso espírito é fortalecer ele e não existe nada melhor que jejum e oração para destapar os nossos ouvidos para ouvirmos claramente a voz de Deus talvez você está com uma dúvida eu não sei qual é o meu chamado eu não sei eu estou aqui nesse deserto e eu não sei porque eu quero te desafiar te convidar entrar começa amanhã o propósito de três dias de jejum e oração no terceiro dia Deus vai te mostrar ele vai falar o teu coração e você vai começar a ouvir novamente Esther recebeu instruções claras e ela não temeu Moisés no deserto teve o coração tão construído pelo Senhor porque quando nós nos frustramos a primeira coisa que a gente pensa não quero mais saber nosso primeiro pastoreio foi no Treviso e eu lembro que a gente novinho né há 12 anos atrás pastoreando Deus já tinha dado o chamado a gente matou vários egípcios lá gente aí esse é o chamado dele matar egípcio e se esconder na terra e Deus ele começou a falar conosco e a gente embriagado com a religião sabe quando a religião embriaga a gente púlpito embriaga os títulos a gente vivia na igreja de segunda a segunda de segunda a segunda segunda reunião disso terça-feira reunião daquilo quarta-feira culto quinta-feira reunião e aí a gente ia oito vezes por semana porque ainda no domingo de manhã nós arrumávamos um jeito de ir pra lá também gente um carro um Versalhes que o Temo chamava ele de Viper Viper dentro ele chovia dentro o carro chovia dentro e não importa o perfume que eu usasse eu saia cheirando a gasolina porque a gente colocou o gás porque como a gente ia era 30 km daqui toda semana o cara quando for colocar o que tinha gás furou ali o tanque aí tentou remediar mas não tinha jeito gente e a Vitória a minha primeira filha que hoje tem 12 anos era a bebezinha era ela na gasolina nós tudo e ali nós vivendo aquilo mas o que que nós achávamos essa é a vontade de Deus é a obra de Deus nós estamos fazendo a obra e o nosso casamento começou a se desgastar um dia eu estava em casa com ele eu falei para o Senhor irmão ele olhou para mim para o Senhor porque eu tinha um irmão da igreja tinha um pastor mas não tinha mais marido e aí ele estava sentado no sofá escrevendo na agenda dele que o tema é muito esquecido então tudo ele tem que anotar gente coisa mais incrível tudo ele anota eu digo amor amanhã tem que fazer tal coisa pois eu recebo porque o nosso iCloud é junto eu recebo os recadinhos dele ali e ele bota tal coisa comprar arroz que faltou porque senão ele esquece e aí ele estava sentado mexendo na agenda eu falei como é que está a tua agenda ele assim tem que ver eu disse não porque eu queria marcar um horário ele é para quem isso para mim anota aí Viviane Martinello aí dá um horário o dia que tu precisar o dia que tu tiver um tempo para mim ele começou a chorar ele começou a chorar ele me pediu perdão aquele dia ele falou amor eu quero render meu coração a Deus eu tenho certeza que essa não é a forma de fazer a obra quando nós nos ajoelhamos juntos na sala aquele dia o Senhor falou eu vou começar agora a revelar a verdadeira obra a maior obra que eu posso fazer é dentro do coração de vocês é ter um casamento abençoado o que adianta todos os dias dentro de uma igreja e o coração longe quantos de nós não conhecemos histórias semelhantes de casal de pastores que enfeitiçados por aquele momento de ou até com interesse de coração querendo fazer o certo tiveram seus casamentos dizimados os seus filhos estão por aí não amam o Senhor porque como o Te amo sempre fala a igreja roubou o pai tirou a família então Deus começou a arrancar de nós isso entende? no nosso deserto Deus começou a dizer pra nós eu vou mostrar o que eu posso fazer com o casamento curado com o casamento alicerçado em mim por isso que hoje a gente fala que aqui nós não temos mais de três compromissos durante a semana incluindo o culto de domingo todos nós aqui os que estão mais perto os que estão conosco então nós temos o culto de domingo terça-feira tem um grupo de convívio e que nas quintas-feiras uma reunião de homens e na outra quinta-feira de mulheres porque nós precisamos ter tempo pra reconstruir primeiro dentro da nossa casa aquilo que nós vamos manifestar aqui no púlpito manifestar nas ruas no nosso trabalho é dentro da nossa casa as mulheres aqui me entendem que é dentro da nossa casa que a gente é testada que Deus quer moldar o nosso coração é ali que a gente percebe o quanto a gente precisa de Deus quanto a gente precisa submeter a voz de Deus os maridos a mesma coisa é dentro da casa sendo provedor cuidando dos filhos tendo a responsabilidade que vocês entendem como vocês precisam do Senhor como é necessário caminhar com Ele então esse deserto foi usado pra desconstruir o coração de Moisés assim como Deus desconstruiu o nosso talvez como Deus está desconstruindo o seu existem estruturas na nossa vida que foram construídas que não são de Deus e antes que Deus construa aquilo que é do sonho do coração dEle Ele precisa desconstruir as coisas erradas e desconstruir dói quem já fez reforma de casa que teve que desconstruir você sabe o que eu estou falando é uma bagunça parece que não vai dar certo quebra alguma coisa que você achava preciosa ai quebrou gasta além do que você imaginava leva mais tempo do que você imaginava mas depois quando fica pronto você pensa valeu a pena então deixa Deus desconstruir em você esse coração eu vou eu vou terminar tá gente o tempo de deserto revelou pra Moisés o chamado dele foi lá no tempo de deserto que aconteceu uma coisa impressionante uma sarsa que ardia mas não se consumia ele estava lá tranquilo ele não estava nem mais pensando no que Deus tinha mas o Senhor se lembrou dele eu quero dizer uma coisa pra você não importa o tempo o Senhor vai se lembrar de você ele vai se lembrar de você na hora certa eu sempre digo isso que a coisa certa na hora errada é a coisa errada então não se desespere se a sua vida está na mão de Deus não desista não tenha medo porque ele vai terminar aquele que iniciou a obra ele é fiel pra completá-la até o fim ele é fiel ainda que no meio desse processo a gente desista a gente se sente na beira do caminho a gente chora a gente sapateia ele nos toma pelas mãos e diz vem continua eu sou fiel até o fim contigo eu acredito por nós dois tem uma canção da Fê a Fê está aqui eu ouvi essa semana a canção dela e na canção ela diz eu vou ser forte por nós dois é isso? é isso? eu vou ser forte por nós dois? mais ou menos isso e ele é forte por nós dois ele é aquele que quando a gente está quase desistindo ele vai lá e dá um copinho d'água não desiste talvez esse culto na sua vida hoje seja isso um copinho d'água não desiste eu estou com você eu sou fiel e forte pra completar a obra que eu iniciei no seu coração eu vejo homens aqui que serão pregadores poderosos da palavra de Deus homens que entrarão em lugares que o Senhor tem separado pra você mulheres cheias do Espírito Santo que vão entrar nas escolas o seu trabalho é um campo missionário é um lugar onde Deus quer entrar mas o deserto precisa passar por você também e esse é o lugar pra nós talvez o lugar mais inapropriado que nós começaríamos algo mas é o lugar que ele escolheu pra começar nas nossas devastações nos nossos medos nas nossas inseguranças e uma sarça ardente queimava eu perguntei Deus o que é essa sarça nesse processo de Moisés né Moisés ali então vamos relembrar ele quase que ele não nasce mas as parteiras vieram ele foi escondido ele foi então ele passou pela frustração a escola da frustração ele achou que ia ser uma coisa foi outra ele vai pro deserto pra ser preparado passam-se 40 anos e aí uma sarça queima eu falei Deus o que é essa sarça no meio desse deserto de Moisés mas o Senhor falou é quando eu manifesto sobrenatural quando eu ajo no sobrenatural aquilo que só eu posso fazer a sarça ninguém poderia fazer aquilo só o Senhor poderia porque na hora Moisés identificou o que é isso que é algo impressionante quero ler quero ler pra vocês Êxodo Êxodo 3, 2 não precisa abrir se você não quiser fala assim 3, 2 ali o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo que saia do meio de uma sarça Moisés observou e eis que a sarça ardia no fogo contudo não era consumido pelas chamas então pensou Moisés que coisa impressionante porque será que o espinheiro não se queima devo chegar mais perto pra contemplar essa maravilha o Senhor está se revelando a você quando chega o tempo algo sobrenatural acontece ele atrai o seu coração pra perto dele às vezes você já chegou a Deus por causa de uma canção onde eu conversei com uma moça ela pensa numa mulher linda linda de olhos claros já conheci ela há algum tempo e lá onde eu estava ministrando ela estava lá no final eu conversei com ela eu falei nossa você aqui que benção ela carequinha ela disse assim vive acabei as últimas quimioterapias agora mas eu vou te dizer uma coisa no dia que eu recebi o diagnóstico eu estava com câncer maligno no mesmo dia os meus pés estavam dentro de uma igreja porque eu sabia que o Senhor me chamava mas eu sempre me esquivava e eu sou aquela chamada que foi pela dor e ela disse que nesse processo ela era tão linda ela era tão preocupada com a beleza vivia nas academias fazendo dieta e tudo eu perdi toda a minha beleza eu perdi meus cabelos eu perdi cílios sobrancelhos eu perdi tudo as minhas unhas quase caíram porque Deus me levou a um lugar que Ele precisava me mostrar o meu coração eu maquiava a minha vida e vivia distante dEle mas naquele lugar sozinha numa sala fria do hospital recebendo aquele líquido que eu sabia que eu ia passar mal horas depois o Senhor estava ali comigo me lembrando que esse deserto ia passar que Ele ia trabalhar no meu coração e me levar a viver a sua vontade ela disse as minhas orações naqueles lugares de que minha terapia era Deus eu não desisto de Ti ainda que o Senhor me leve ainda que o Senhor me leve me dê a oportunidade de viver o Teu chamado eu não quero partir dessa terra sem viver o que está no Teu coração eu abro as mãos dos meus sonhos para viver os Teus e pela glória de Deus gente ontem ela me contou que ela terminou as rádios também que ela teve que fazer fez aquelas vacinas e o primeiro diagnóstico é que ela está curada e ela disse sabe o meu lugar agora meu lugar é na presença dele eu sei que esse deserto me mostrou que eu preciso dele que ele precisa de mim agora ela está visitando pessoas com câncer fase terminal sem esperança e eu disse para ela Deus vai te dar cura Deus te passou por isso porque Ele vai te levar e foi tão lindo que como num deserto Moisés foi gerado num deserto Ele conduziu todo o povo vocês entendem isso? Ele foi gerado num deserto mas também foi num deserto que Ele cumpriu o chamado Senhor Ele conduziu todo o povo por um deserto a sarsa significa esse sobrenatural de Deus quando o sobrenatural de Deus nos encontra sabe aquilo que você vê isso é mão e é obra de Deus na minha vida não é ninguém sabe aquela palavra na hora certa aquela ligação na hora certa é Deus dizendo vem cá a sarsa está ardendo eu te quero agora eu vou revelar para que eu te chamei porque eu trabalhei tanto no teu coração e é tão lindo que nesse lugar o Senhor revela Moisés e Moisés né gente eu me assim nesse ponto eu até me identifico um pouco com ele êxodo 4.10 Moisés ele vê aquela sarsa ardê Jesus Deus está ali falando com ele olha eu te chamei se você ler eu não vou ler tudo porque leva muito tempo mas ele indagou cinco vezes tipo assim eu tenho certeza cinco vezes o Senhor dava uma solução ele dava um problema conhece pessoas assim a solução mas ela consegue arrumar o problema a solução Moisés o medo de Moisés lá em 4.10 fala no entanto argumentou Moisés ao Senhor perdão meu Senhor todavia eu não tenho facilidade para expressar-me nem no passado nem agora que falasse a teu servo não consigo falar bem a minha língua é pesada respondeu o Senhor quem dotou o homem de boca e língua quem fez o surdo e o mudo não sou eu agora portanto vai e estarei contigo e te ensinarei o que há de falar e como falarás depois desse processo que a gente fica lá encavernado escondido a gente começa a dar umas justificativas para o Senhor sabe Senhor eu não sei falar sou tímido gente eis aqui uma pessoa tímida quando eu namorava o tema acabava o culto eu ia para o canto da igreja esperar ele conversar com todo mundo porque o tema era aquele japavão assim aquele que abria as penas coloridas e douradas e ia conversando com todo mundo e eu ia lá me esconder num canto dava no máximo o paz do Senhor orou e fiquei muito tímida olha a minha timidez gente nem tremendo eu estou porque a pessoa tímida se tem uns tímidos aqui só de pensar e falar em público a pessoa já começa a passar mal eu era assim então quando Deus falou que ele ia me usar uma vez eu estava na igreja e estava até eu e a Kellen aquele dia não sei se alguém aqui já tinha há anos atrás observou lembra de alguns altidores pela cidade assim até quando sem Jesus não sei se alguém aqui viu fomos nós que fizemos esse outdoor a gente fazia churrasquinho a gente comprava uma carne lá passava uma tarde inteira cortando a carne botando um espetinho no final do culto nós estávamos lá com o espetinho é de segurança pode comer espetinho que a carne é boa e a gente conseguiu o dinheiro a gente foi lá o pessoal do outdoor e falou a gente quer colocar aqui até quando sem Jesus sem nome de nada igreja de nada só isso e era uma conferência na igreja e um daqueles dias ela assim pra mim ai nós já estamos trabalhando tantos dias aqui a gente não escutou uma palavra vamos lá hoje vamos arrumar alguém pra ficar aqui eu falei então tá foi eu e ela lá pra frente e aquela palavra naquele dia me queimava no meu coração eu falei glória a Deus que eu estou aqui Jesus quero uma palavra forte gente ai ele chamou pra frente eu vim fiquei assim bem assim num canto aqui aquele dia aquele homem me levantou e disse assim eu te vejo falando pra muitas pessoas e quando a tua palavra saia pela tua boca as pessoas caídas se levantavam corações que estavam longe perdidos se aqueciam e se voltavam pra ele eu falei eu tipo que cara tipo não tinha nada disso no meu coração quando as coisas começaram a acontecer eu entendi que os desertos que eu passei me prepararam pra estar aqui hoje falando pra você eu não estou falando de alguém que não passou por tudo isso mas é de alguém que já passou por tudo isso sobreviveu tá aqui pra falar que tem jeito que mesmo que o teu deserto dure algum tempo ele é fiel e justo pra te conduzir em amor e pra cuidar de ti Moisés obedece então se torna o maior libertador de Israel Moisés vive experiências lindas com Deus bom tava passou logo agora a novela né dos 10 mandamentos talvez talvez alguns de vocês estão com essa história bem viva né teve o filme ali dá pra vivenciar muitas coisas tudo que Deus fez na vida de Moisés porque ele obedeceu porque ele foi gerado quer dizer quer dizer pra você que o senhor te trouxe hoje aqui pra te lembrar disso eu tenho algo contigo mas eu preciso antes talvez você chegue pra ele dizer Deus olha ao meu redor eu preciso que o senhor transforme as situações da minha vida e ele vai dizer eu estou usando essas situações pra transformar você quando Sadraque Mesaque Abidinego foram pra fornalha de fogo ardente eles foram gente eles disseram olha a gente não vai adorar outros deuses não e disseram mais ainda pode jogar no fogo porque se Deus não nos livrar ele é Deus e eles foram jogados naquela fornalha e eles saíram ilesos daquele lugar apenas o que amarrava eles foi que se queimou as suas fornalhas ardentes os seus momentos de provação de fogo te fazem conhecer Jesus porque o rei olhou e disse não foram três que foram jogados mas eu vejo um quarto homem e ele tem aparência de um Deus é nessa fornalha que nós conhecemos ele intimamente em que tudo aquilo que nos amarra que nos prende é queimado junto com o fogo não desista lembre-se de uma coisa o Senhor te chamou eu não sei em que fase que você está eu não sei que fase desse processo todo da vida de Moisés você está mas eu quero dizer pra você que o Senhor está te guardando e te levando pra esse lugar não pense que o que o Senhor tinha contigo já acabou porque não acabou deixa ele construir algo novo dentro do seu coração amém eu não sei